A vontade de cobrar mais imposto no lombo do mais pobre de Lula e Haddad é tamanha que eles triplicaram o imposto sob tratamento de água. Pois é, a água da sua torneira, a nossa conta de água, vai ficar mais cara graças ao aumento de imposto aprovado por Lula e Haddad na reforma tributária. Vocês se lembram de todo o choro e do ranger de dentes contra a privatização da Sabesp aqui no estado de São Paulo? De um monte de vândalo, um monte de vagabundo quebrando a Assembleia Legislativa, invadindo a Assembleia Legislativa. Porque pra eles, quando é uma pessoa de esquerda fazendo quebra-quebra, invadindo o parlamento, querendo impor a sua vontade contra a democracia, aí é do amor, aí é da paz, aí não tem processo criminal, aí não tem prisão, aí não tem nada. Os caras são imunes pra fazer o que eles bem entenderem, nem que seja invadir a maior Assembleia Legislativa da América Latina pra tentar impor a sua vontade de goela abaixo, autoritária, contra a vontade do governador legitimamente eleito e da maioria da Assembleia também legitimamente eleita. Mas o ponto é que eles choraram falando, ó lá, vai privatizar a água, agora a água vai ficar mais cara, agora vão cobrar mais, né? Saneamento básico não é serviço, não pode ser cobrado, não pode ter privatização. Como se hoje a gente não pagasse conta de água, como se hoje fosse absolutamente de graça todos os serviços prestados pela Sabesp. Como se a Sabesp fosse formada por uma organização de voluntários que prestam o serviço a custo zero, né, pras pessoas do estado de São Paulo. Falaram que ia encarecer, que vocês iam ver e tal. Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão ser canalhas o suficiente pra jogar a culpa no aumento da conta de água na privatização da Sabesp. Apesar da conta aumentar no Brasil inteiro, porque eles estão triplicando os impostos, eles vão jogar porque eles são sujos, são mau caráter. Aquilo é um mau caráter. Não tem nenhuma honestidade intelectual, não tem nenhum compromisso com a verdade. Mas aqui é um ponto, assim, irrefutável, né? O governo que se coloca como o governo dos mais pobres, aqueles que dizem se preocupar com aqueles que moram nas favelas, nas periferias, né? Não só votaram contra o marco do saneamento, que garante a universalização do saneamento básico, que atinge principalmente pessoas mais pobres, né? Pode beneficiar principalmente pessoas mais pobres, que hoje não tem água limpa aqui. Na cidade de São Paulo me vem à cabeça agora o Parque de Taipa, que é uma situação vergonhosa que até hoje, dentro da cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, tenha um bairro inteiro gigantesco sem água potável, sem tratamento de água, sem tratamento de esgoto. E agora, que vai ficar ainda mais difícil, porque vai triplicar o imposto sobre o saneamento básico. Então, não só sobre a água, mas também sobre o esgoto. Se hoje o sujeito tá lá jogando bola no meio da vala, no meio do esgoto, se hoje você tem várias obras paradas, né, pra contenção de córrego na cidade de São Paulo, que tem um monte de deslizamento acontecendo, um monte de casa desabando, graças à incompetência e obras atrasadas há oito, sete meses, obras que deveriam durar seis meses, que estão aí há mais de um ano, aqui na cidade de São Paulo, graças a esse desastre que se chama de prefeito aqui, a situação vai ficar ainda mais difícil, a situação vai ficar ainda mais complicada. A gente vai entrar em detalhes sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível, mais uma vez. Uma medida absolutamente desumana do governo Lula contra a população mais pobre e que não está sendo devidamente divulgada. Um dos papéis fundamentais deste canal é divulgar aquilo que boa parte da grande imprensa não divulga, é desmentir quando passa um pano pro governo Lula, é escancarar e desmascarar influenciadores que estão na folha de pagamento do governo. Então eu vou pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Também lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo que sofre com esse caos no saneamento básico também, gasta a completa inoperança da prefeitura que tem a capacidade de bater recorde de caixa, 30 bilhões de reais, e enquanto bate recorde de caixa, todo tipo de reclamação na ouvidoria do município aumenta e bate recorde. É problema, são mais ali de 29 mil chamados pra poda de árvore, chamar mais de 11 mil chamados de carro abandonado, que tá lá com dengue, que tá lá sendo ponto de tráfico de droga, são mais dezenas de milhares de chamados sobre buracos, sobre erros, falhas no asfaltamento, e o prefeito se gaba de ter o maior programa de asfalto do mundo, e tudo isso pode ficar muito pior se a gente tiver Guilherme Boulos invadindo a nossa cidade. Por isso, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir, é só clicar no link aí na descrição, no Projeto Muda São Paulo, que você vai poder ajudar. Muito bem, o setor de saneamento básico perdeu todas as desonerações na reforma tributária. Começou o ano aí em busca de alternativas pra diminuir os impactos. a alíquota hoje é de 9,25% e deve subir pra 27%. 9,25% vai subir pra 27%. Isso porque, em relação ao consumo, o consumidor hoje do saneamento básico, ele só paga tributos federais, ele não paga tributos municipais, não paga tributos estaduais. Com a reforma tributária aprovada pelo governo Lula, agora nós vamos pagar imposto também pra cidade, vamos pagar imposto também pro Estado, pra um serviço que muitas vezes é precário, pra lugares... Veja, pra mim, uma das maiores bizarristas, um dos maiores absurdos, são residências que não têm saneamento básico e que a Sabesp não presta serviço, mas que essas residências pagam por esse serviço. Agora, não só elas vão pagar, como vão pagar o triplo de imposto em cima do saneamento básico. Então, você vê que não há nenhuma preocupação, ao contrário do discurso barato, demagógico deles, de que, ah, olha só, eles estão querendo ferrar os mais pobres privatizando saneamento básico, e quando, assim, é uma questão que você refuta numa única frase, todos os argumentos contra a privatização da Sabesp. É muito simples. Há um estudo do Banco Mundial que mostra que, se privatizar, a população do Estado de São Paulo terá acesso ao saneamento básico, né, será universalizado 3 anos antes do que se não for privatizado. Ponto. Não trata nem de uma questão de é sempre melhor ser privado ou é sempre melhor ser público. Não. Nesse caso específico, há estudo científico demonstrando que estará melhor nas mãos da iniciativa privada com um contrato bem feito, como foi bem feito pela gestão do governador, porque há também, como eu coloco pra vocês, não é, não existe solução mágica, não existe panaceia. Privatização é uma política pública como qualquer outra. Ela pode ser bem feita, ela pode ser mal feita, ela pode dar certo, ela pode dar errado. Ela não é solução mágica. Ah, toda privatização é boa? Não, negativo. Negativo. Tem privatização ruim, tem privatização mal feita, tem privatização que piora a situação, se não for bem desenhada, se não for bem planejada. Então, eles colocam isso tudo, ah, sempre que tá na mão da iniciativa privada é ruim, é malvadão, eu não sei o quê, mas na prática, quando você tem embasamento científico, dados mostrando que estará melhor nas mãos da iniciativa privada, porque parte do ganho de eficiência vai se reverter em você segurar o aumento da tarifa com o ganho de eficiência, só que aí quando você triplica o imposto, fica difícil segurar a tarifa, né? E aí eles vão falar, tá vendo? O Tarcísio prometeu que não ia aumentar a tarifa, tá vendo? Vocês prometeram que não ia aumentar a tarifa e agora aí, ó, como explodiu a conta de água e a culpa vai ser deles. Nós precisamos deixar isso bem claro, assim que isso aqui for implementado, vai ter um aumento na conta de água e vão jogar a culpa na privatização. E são eles que estão aumentando o imposto. Quando aumenta o imposto, meu amigo, não interessa se o ente que presta o serviço é público ou se é privado, vai ficar mais caro, porque aquele valor vai ser repassado. Em uma empresa, nem pública nem privada vai entubar o prejuízo do consumidor, vai repassar para o consumidor no longo do consumidor e ponto, acabou. Então, isso precisa ser espalhado o máximo. O governo Lula está cobrando, triplicando o imposto. A crueldade para você arrecadar mais imposto é tamanha, para você poder gastar mais do nosso dinheiro, é tamanha que eles ousam triplicar imposto sobre saneamento básico de gente que está lá morando no meio do lago de cocô e que o cara ainda vai triplicar o imposto para dificultar e para encarecer o serviço e hoje quem já tem acesso ao serviço vai pagar mais caro sem ter absolutamente nada em troca. Porque a gente sabe, a gente paga muito imposto, eu escuto isso várias vezes de várias pessoas, olha, eu nem teria problema de pagar o tanto de imposto que eu pago se isso fosse revertido em benefício para mim. Se eu tivesse, se eu não precisasse pagar uma escola particular, se eu não precisasse pagar um plano de saúde, se eu não precisasse colocar câmera, colocar cerca, se eu tivesse aquilo que o poder público se propõe a fazer com os impostos que eu pago, eu não teria, nem teria, nem reclamaria, nem teria tanto problema de pagar os impostos que eu pago, mas eu recebo nada em troca, pior de todos os mundos, que eu estou pagando muito e não recebendo nada. Então, é esse o ponto, o sujeito vai pagar mais imposto ainda do que já paga sem ter nenhum benefício, sem ter nenhuma melhoria no serviço, sem ter zero desse recurso revertido para aumentos de eficiência, aumentos da qualidade da prestação do serviço e isso precisa ser desmascarado. O governo que se diz defensor dos mais pobres está agora condenando os mais pobres a viverem dentro do esgoto, bebendo água suja, só para arrecadar mais imposto. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.